Música Mas será que você não consegue fazer nada direito? Música Música Quem é esse cara que tá te mandando mensagem? Música Se você sofre Ou conhece alguma mulher que sofre a violência Não fique em silêncio Denuncie A violência contra a mulher não se restringe apenas a agressões físicas Ela também está em relacionamentos abusivos Que se manifestam com agressões verbais e psicológicas Em 2021, mais de 36 mil mulheres foram vítimas desse tipo de crime Isso significa que cerca de 4 mulheres são violentadas por hora Esses são dados inéditos analisados pelo Instituto de Segurança Pública Do Estado do Rio de Janeiro no 17º dossiê Mulher Pela primeira vez, foram levantadas também informações sobre o crime de perseguição E de perseguição contra a mulher em razão do gênero Conhecidos como stalking Além disso, o dossiê aponta que 18 mil mulheres foram vítimas de mais de uma forma de violência simultaneamente Todos esses levantamentos, que fazem parte do dossiê Mulher, colaboram para a elaboração de novas políticas públicas O governo do Rio segue trabalhando para promover uma rede de apoio cada vez maior para as mulheres Peace E aí E aí